Filho, eu tenho visto as lutas que tu tens passado O coração ferido e o peito machucado E por muitas vezes pensou em parar Disse Deus, me esqueceu, tudo está perdido Olhou pro seu lado e não viu um amigo Pra te estender as mãos e te ajudar Mas saiba meu filho que eu nunca te desamparei Em meio a essa guerra por você lutei Meu filho eu não desisto nunca de você Essa prova apenas vem pra te preparar Pra você de mim, filho, não se afastar Meu filho eu não desisto, eu conto com você Filho eu estou contigo nessa caminhada Foi eu quem te escolhi, não te troco por nada Tenho a grande obra pra você fazer Receba meu abraço agora Meu filho querido E não esqueça nunca que sou teu amigo Meu filho eu não desisto, eu conto com você Eu não desisto, eu conto com você Meu filho eu não desisto, eu conto com você Filho, eu estou contigo nessa caminhada Foi eu quem te escolhi, não te troco por nada Tenho uma grande obra pra você fazer Receba meu abraço agora, meu filho querido E não esqueça nunca que sou teu amigo Meu filho, eu não desisto, eu conto com você Filho, eu estou contigo nessa caminhada Foi eu quem te escolhi, não te troco por nada Tenho uma grande obra pra você fazer Receba meu abraço agora, meu filho querido E não esqueça nunca que sou teu amigo Meu filho, eu não desisto, eu conto com você Que o amor cresça cada vez mais O mundo oferece muitos atrativos Não me deixe cair Faça com que as suas vontades Guiem minhas decisões O amor cresça cada vez mais O amor cresça cada vez mais O mundo oferece muitos atrativos Não me deixe cair Faça com que as suas vontades guie em minhas decisões Em sua palavra meditarei e seguirei teus caminhos Jesus, seguirei teus caminhos Em sua palavra meditarei e seguirei teus caminhos Jesus, seguirei teus caminhos